Esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora, tem se transformado em uma maldição na sua vida. Eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas. E eu sei como você pode ser livre deste mal. Eu peço que você venha me ouvir. Somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento. Eu quero passar para você, eu quero entregar para você alguns entendimentos que vêm de cima, que vêm do alto, do Pai das luzes, do Deus Eterno. Logo depois desse entendimento que eu vou te entregar, sendo inspirado pelo Divino Espírito Santo, eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições, as maldições hereditárias. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Você está aqui comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clique nele. Também temos aqui o sininho de notificações. Clique nesse sininho. Depois três opções de sininho. Vai no primeiro de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo. E também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo. Porque através da sua curtida, o YouTube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante. E vai entregar esse vídeo para outras pessoas. E muitas pessoas, ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé, serão livres das maldições, das maldições hereditárias, dos poderes, das trevas deste mundo tenebroso. Nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal. Através de Adão e Eva. Quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador. Quando isso aconteceu, o joio foi semeado na terra, no coração do homem. E depois disso, veio as ervas danosas, veio os males e os horrores dessa vida, desse mundo cabuloso que jazem trevas. Mas, você pode ver que depois da queda, o homem passou a ter malícia. Nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana. Depois da queda, o homem cometeu o primeiro homicídio. E com isso, o homem, a largos passos, foi se distanciando de Deus. E a maldição foi surgindo sobre a vida dele, deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa. E existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livres do julgo, da maldição. Esse caminho é o Senhor Jesus. A palavra diz em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, assim dizendo Disse-lhes Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus é a luz do mundo. A palavra dele é luz. A Bíblia diz em Salmo 119, versos de número 105, assim dizendo Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para a gente ser livre das maldições, das maldições hereditárias que nos perseguem, que perseguem o casal, a família, que perseguem a criança, o jovem, o adolescente, nós precisamos receber a palavra. Recebendo a palavra, receberemos automaticamente a luz. E aonde chega a luz, as trevas vão embora. E indo embora as trevas, automaticamente, as maldições são eliminadas em nossas vidas. Existem maldições no corpo, na alma e no espírito. Paulo, ele disse que nós precisamos purificar corpo, alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação, a plena salvação. Nós sabemos que Cristo nos justifica, mas para isso nós devemos receber o processo da purificação. A Bíblia diz em João, capítulo 17, versículo de número 17, assim dizendo, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. A palavra santificação significa separação do pecado, das trevas para a luz. Nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz. O processo da santificação é isso. Nos tira das trevas e nos traz para a luz. Através da palavra que é lâmpada. Através da palavra que é luz. Deus, daqui a pouco eu vou orar, mas se você não observar o que eu estou dizendo, será só mais uma oração. Você precisa receber entendimento. Você precisa receber a palavra. Você precisa receber a Jesus na sua vida, para que as maldições sejam quebradas definitivamente. Existe maldição no corpo. Você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes. Você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração. E a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença. Ou hipertensão, ou diabetes, ou problema no coração. E outras enfermidades crônicas que existem. Vocês sabem muito bem. Então isso é uma maldição na carne. Maldição na alma. Pessoas que sofrem com transtorno bipolar. Pessoas que sofrem com insônia, com depressão, com síndrome do pânico. Eu conheço famílias que dentro das famílias, isso vem se repetindo de geração em geração, todos sofrem com a depressão. O pai é depressivo, a mãe é depressivo, os avós foram depressivos, os tios são depressivos, os irmãos são depressivos. Essa é uma maldição hereditária na família. Maldição no espírito. O homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura, ao diabo. Prestando a Satanás o seu culto, com as obras de impiedade, com as obras de pecado. Tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal. Por isso que nós falamos das maldições hereditárias, que vai passando de geração em geração. Você pode ver na família de uma pessoa, muitas das vezes, isso repete. O pai foi envolvido no crime. Os filhos passam a ser envolvidos no crime. E se esses filhos têm filhos, os filhos deles também terminam no crime. Onde uma família, aconteceu um assassinato, sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato. Você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia. Isso repete na família. Muitos membros da família também cometem assassinatos. Isso é uma maldição hereditária. Você pode ver que existem casais que se separaram. Aí os filhos crescem, os filhos casam, se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo, maldição hereditária. Esses filhos também já eram filhos. E o mesmo se repete na vida dos filhos deles. E assim vai. Pessoas que não conseguem se realizar no amor. Os seus pais não foram felizes no amor. Agora também não é feliz no amor. Se tem filhos, repete na vida dos filhos. Pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum. Tudo isso é uma maldição hereditária. E isso pode ser quebrado através da oração, através da fé e através da palavra que é luz, que é lâmpada. Entrando o Evangelho, vai entrar o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. E entrando o Senhor Jesus Cristo, Ele se torna Senhor das nossas vidas. E Ele, por sua bondade, amor e misericórdia, nos leva e nos conduz. Águas tranquilas, a pastos verdejantes. E a nossa vida, que era uma vida de maldição, passa a ser uma vida abençoada. Para isso acontecer, temos que aceitar a Cristo. Temos que aceitar a Sua Palavra. Temos que praticar, obedecer o Evangelho. E abandonar todas as obras de trevas. Precisamos abandonar todas as obras de trevas. Precisamos repugnar as obras de maldições. E devemos obedecer as obras das luzes. E devemos obedecer as obras da luz, que emana diretamente do Evangelho e do trono do Senhor nosso Deus. Para você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando, escreva aqui nos comentários. Bispo, eu estou entendendo tudo. Para você que sofre com uma maldição hereditária, coloque aqui nos comentários, qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje. Eu estarei orando em cima desse mal. E esse mal vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, entrar em oração. E eu peço que você ore comigo. Você também pode adormecer ouvindo esta oração, se você quiser. Ou pode ouvir enquanto você trabalha. O importante é ouvir os conselhos de fé. O entendimento que eu passei para cada um de vocês. E obedecei e praticar. Porque um dia eu também vivi uma vida de maldição. Mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, e coloquei em prática, e passei a honrar a Deus com a minha vida, obedecendo a sua palavra que é a luz, obedecendo o seu Evangelho, eu fui livre da maldição dos vícios. E hoje, para a glória do nome do Senhor, eu sou um homem lavado e remido com o sangue de Jesus. Aceitei a Jesus Cristo com 26 anos de idade. Já vou completar 44 anos este ano. E desde os 26 anos de idade, nunca mais fui escravo do poder das trevas. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos livra do jugo das trevas. Tira de nós a carga da maldição, e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo, que é leve, aliviando a nossa carga, concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do Senhor. Você quer viver um tempo de alívio e de refrigério? Então escreva nos comentários e confesse com o seu coração, com a sua alma, dizendo, meu Deus, eu aceito o Evangelho. eu recebo a Tua Palavra, as Tuas instruções, eu recebo luz na minha vida, para que todas as trevas e maldições, e maldições hereditárias, sejam dissipadas para sempre, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. com os olhos fechados, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus que habitas no mais alto e sublime trono, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, meu Deus, eu dirijo a Ti, meu Pai, a minha fala em oração, pelo novo e vivo caminho. Peço-Te, ó Deus, perdão de todos os meus pecados, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões e iniquidades, venha me lavando e me purificando, com o sangue carmezinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lava e purifica esse homem, essa mulher, esse casal, essa família, esse jovem, esse adolescente, essa criança, com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Lava, Senhor, completamente. Lava com a Tua Palavra regeneradora. A Tua Palavra lava e purifica. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17, a Tua Palavra diz e declara, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. E nós estamos aqui entregando para o Teu povo, para Tuas ovelhas, entendimento bom, sabedoria do alto. Estamos dando para eles a luz divina, que pode e tem poder, para dissipar todas as trevas, todas as maldições e maldições hereditárias. Tua Palavra diz em 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, assim dizendo, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, desfaça. Meu Deus, quebra. Meu Deus, lança por terra e dissipa todas as obras das trevas. lança por terra os males de origem luciferiana, que tem perseguido essa mulher, que tem perseguido esse homem, que tem bloqueado os caminhos dele, que tem bloqueado os caminhos dela. Manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus. manifesta o poder do testemunho da sua palavra, que é lâmpada, que é luz, e dissipa todo o mal, toda a força do inimigo. Faça secar e reduza a nada toda a erva danosa, todo o joio, toda a semente do maligno, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, manifesta o poder do Divino Espírito Santo. Manifesta o mover do Teu Espírito, ó Deus, na terra, na vida de todos aqueles que me ouvem agora e quebra as maldições no casamento, na vida sentimental, na vida amorosa. Quebra as maldições na saúde, dando a essa pessoa a cura divina, libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos, de doenças e de enfermidades. Lança por terra as maldições das doenças crônicas. Lança por terra as maldições das doenças no coração, na coluna. Lança por terra as maldições das doenças, meu Deus, de hipertensão, de diabetes. Lança por terra as maldições no casamento, as maldições na família, as maldições na vida espiritual, na vida sentimental. Lança por terra a maldição da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, da insônia. Lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem, na vida desta mulher. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Lança por terra, meu Pai, tudo aquilo que faz ele sofrer. Porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições. Lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer. Porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas, são obras de maldições. lança por terra. Faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor. Faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor. E os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus, honra a minha fé. Confirma a Tua Palavra com libertação. Confirma a Tua Palavra quebrando as maldições, as maldições hereditárias que perseguem essa casa, essa família de geração em geração. Livra a esta pessoa do jugo das trevas. Livra deste mundo tenebroso. Livra, Senhor. Livra, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nós Te pedimos. Livra, Senhor. Livra, porque para Ti nada é impossível. O Senhor tem libertado pessoas em toda a terra. O Senhor tem quebrado maldições em toda a terra. Faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora. Porque os Teus filhos estão aceitando a Tua Palavra. Os Teus filhos estão recebendo a luz. Eles estão recebendo o Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho da Palavra que é ensinada. Porque é a Palavra que liberta. É a Palavra que liberta, Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta esse homem. Liberta essa mulher. Livra desse julgo, dessa opressão. Livra da maldição, da angústia, da tristeza. Uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem e dessa mulher. Essa mulher tem vivido maldições no casamento. Na sua vida sentimental na sua vida amorosa. Está vivendo maldições com os filhos. Na saúde, na família. Livra das maldições. Tira essa carga dos ombros desta mulher. Oh, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Quebra os bloqueios, as amarras, as maldições. Corta, aniquila e desfaça todos os trabalhos feitos de voodô. Trabalhos que foram feitos na cachoeira, no cemitério, na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa. Que toda obra de bruxaria e magia negra, que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento, essa família, seja quebrado, desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, eu estou aqui porque eu creio na sua palavra. Eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos no Senhor. Dê a todos aqueles que me ouvem uma boa noite, uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz, um dia iluminado, um dia abençoado, um dia feliz. Seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora. que as maldições venham se converter em bênção, assim como o Senhor abençoou Abraão, Isaac e Jacó. Abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração. Abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho, a sua palavra, os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui. Venha abençoando, venha favorecendo, percorra o teu espírito a terra, percorra o teu espírito globo terrestre, percorra curando, libertando, restaurando, restituindo. Isso, ó Deus, percorra o teu espírito santo, abençoando casais, famílias, relacionamento, abençoando a saúde, dando a todos uma saúde perfeita, porque tu és um Deus que sara. Repreendas a maldição da morte na família, repreenda a maldição da miséria, quantas pessoas vivendo uma vida de miséria, uma vida amarrada, bloqueada e travada, quantas pessoas padecendo humilhações, sendo envergonhadas na terra, tenha misericórdia, seu e manifesta a bênção do Senhor, quebrando as maldições, porque onde tem bênção não existe espaço para maldição, ó Deus todo poderoso, Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos, renova as forças dos seus pequeninos, livra das calúnias, das difamações, livra das perseguições humanas, diabólicas e espirituais, dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito, que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor, livrando-nos de todos os males, meu Deus, vibra os teus raios, vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos, desbarata os males de origem luciferiana, lança por terra o antigo dragão, antiga serpente, o leviatã, lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso, que todo o governo das trevas venha cair agora, venha ser vencido agora pelo governo da luz, pelo poder que há no nome e sangue de Jesus, meu Deus, enquanto seus filhos dormem, repousam, conceda a eles um bom sono, um bom repouso, uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada, traga acalento para esta alma aflita e desconsolada, e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração, em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas, que o consolador venha tocar no corpo, na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora, que a alegria do Teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração, nessa alma, que todo mal venha fugir, que essa pessoa venha sentir paz, que essa pessoa venha sentir graça, que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, derrama sobre nós o renovo, o avivamento, o fortalecimento, a alegria do Senhor, porque diante da alegria do Senhor, até a tristeza salta de alegria, conceda a todos uma boa noite, um lindo amanhecer de milagres, seja a Tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, esta é a oração da fé, para a quebra das maldições, das maldições hereditárias, para a quebra dos bloqueios e amarras, nós apresentamos a Ti esta maldição para que todo trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre, para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre, eu decreto a quebra das maldições para sempre, eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, eu decreto a bênção do Senhor para sempre, nessa vida, nesse casamento, nessa família, na vida dessa pessoa, de cada criança, de cada membro desta família, eu decreto a bênção em o nome do Pai, eu decreto a bênção em o nome do Filho, eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus, eu decreto o favor do Senhor, a bondade do Senhor, sobre a vida de todos, uma boa noite, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Galileu das nações, aquele que vive e reina para tudo sempre, eu decreto a bondade, a beneficência, a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem, decreto a paz, a consolação, a alegria do Teu Espírito Santo, o mover do Senhor, do Teu Espírito, dos Teus santos anjos, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, pelo testemunho da Sua Palavra que é luz e lâmpada, porque Tu és fiel e vela com a Tua Palavra para cumprir, esta é a oração da fé que fazemos atingir todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre, da bênção para sempre, da bênção e da vida para sempre, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e graças a Deus. eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração, desta palavra e eu peço que você guarde isso no seu coração, guarde na sua alma porque isso vai acrescentar, eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu peço para você fechar os teus olhos, vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos dos males, porque teu é o reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Jesus e graças a Deus. Diga comigo em o nome do Pai, diga comigo em o nome do Filho, diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus, diga comigo amém, diga comigo graças a Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui. se você sentir no seu coração, repita essa forte oração dentro da sua casa, dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você, porque se você compreender e colocar em prática, você vai andar em luz e nunca mais as trevas terão poder sobre a tua vida. Esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora, tem se transformado em uma maldição na sua vida. Eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal. Eu peço que você venha me ouvir. Somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento. Eu quero passar para você, eu quero entregar para você alguns entendimentos que vêm de cima, que vêm do alto, do Pai das luzes, do Deus eterno. Logo depois desse entendimento que eu vou te entregar, sendo inspirado pelo Divino Espírito Santo, eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições, as maldições hereditárias. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Ederson Vieira, você está aqui comigo no canal Chuviscando a Doutrina. Eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se, clique nele. Também temos aqui o sininho de notificações, clique nesse sininho, depois três opções de sininho, vai no primeiro de cima e clica em todas, porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo. E também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo, porque através da sua curtida o YouTube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso. Nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal, através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador. Quando isso aconteceu, o joio foi semeado na terra, no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa, veio os males e os horrores dessa vida, desse mundo cabuloso que jaz em trevas. Você pode ver que depois da queda, o homem passou a ter malícia. Nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana. Depois da queda, o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele, deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa. E existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição. esse caminho é o Senhor Jesus. A palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim. Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a Bíblia diz em Salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a Bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existe famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também cometem assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também já eram filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor os seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor da nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquila a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de jesus aceitei a jesus cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com deus senhor nosso deus e nosso pai ó deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome no sangue de jesus meu deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó deus perdão de todos os meus pecados perdoa senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com o sangue carmezinho de nosso senhor jesus cristo lava e purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com o sangue do cordeiro com o sangue de jesus lava senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de joão capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu Deus desfaça meu Deus quebra meu Deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do Senhor Jesus ó Deus manifesta o poder do divino Espírito Santo manifesta o mover do teu espírito ó Deus na terra na vida de todos aqueles que me ouvem agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em ti meu Deus honra a minha fé confirma a tua palavra com libertação confirma a tua palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que persegue essa casa essa família de geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós te pedimos livra Senhor livra porque para ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os teus filhos estão aceitando tua palavra os teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o evangelho eu creio no poder do evangelho da palavra que é ensinada porque é a palavra que liberta é a palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros desta mulher oh Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e disfarça todos os trabalhos feitos de voodoo trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos no Senhor dê a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso ó Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia se manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Galileu das nações aquele que vive reina para todo o sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do teu Espírito Santo o mover do Senhor do teu Espírito dos teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da sua palavra que é luz e lâmpada porque tu és fiel e vela com a tua palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos atingir todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração desta palavra eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino espírito santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal Chuviscando a Doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o YouTube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livre das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jaz em trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o Senhor Jesus a palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a bíblia diz em salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de adão e eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também cometem assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também gera filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor os seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna a senhor da nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquila a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de jesus aceitei a jesus cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com deus senhor nosso deus e nosso pai ó deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome e no sangue de jesus meu deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo e vivo o caminho peço-te ó deus perdão de todos os meus pecados perdoa senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com sangue carmezinho de nosso senhor jesus lave purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com sangue do cordeiro com sangue de jesus lava senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de joão capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra e a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto o filho de deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu deus desfaça meu deus quebra meu deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do Senhor Jesus ó Deus manifesta o poder do divino Espírito Santo manifesta o mover o teu espírito ó Deus na terra na vida de todos aqueles que me ouve agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus honra minha fé confirma a Tua palavra com libertação confirma a Tua palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que perseguem essa casa essa família de geração e geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós te pedimos livra Senhor livra porque para Ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os Teus filhos estão aceitando Tua palavra os Teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o Evangelho eu creio no poder do Evangelho da palavra que é ensinada porque a palavra que liberta é a palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros desta mulher oh Deus pelo poder que há no nome no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e disfarça todos os trabalhos feitos de voodoo trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeita aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos no Senhor e a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso a Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia e manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu espírito santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo o trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oh Galileu das nações aquele que vive reina para tudo sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do teu Espírito Santo o mover do Senhor do teu Espírito dos teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da sua palavra que é luz e lâmpada porque tu és fiel e vela com a tua palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos a ti de todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração desta palavra e eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino espírito santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal chuviscando a doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o youtube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de adão e eva quando eles deixaram de ouvir a voz de deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jaz em trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o senhor jesus a palavra diz em joão capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a bíblia diz em salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa e passa a adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de adão e eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também comete assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também gera filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não consegue firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor das nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquilas a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luzes e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de jesus aceitei a jesus cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com deus senhor nosso deus e nosso pai ó deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome e no sangue de jesus meu deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó deus perdão de todos os meus pecados perdoa senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com o sangue carmezinho de nosso senhor jesus cristo lava e purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com o sangue do cordeiro com o sangue de jesus lava senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de joão capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto o filho de deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu deus desfaça meu deus quebra meu deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome no sangue de jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do senhor jesus ó deus manifesta o poder do divino espírito santo manifesta o mover do teu espírito ó deus na terra na vida de todos aqueles que me ouve agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança lança por terra as maldições das doenças meu deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de jesus lança por terra meu pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no senhor e os nossos olhos estão postos em ti meu deus honra a minha fé confirma a tua palavra com libertação confirma a tua palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que persegue essa casa essa família de geração em geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra senhor livra meu deus pelo poder que há no nome e no sangue de jesus nós te pedimos livra senhor livra porque para ti nada é impossível o senhor tem libertado pessoas em toda a terra o senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os teus filhos estão aceitando tua palavra os teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o evangelho eu creio no poder do evangelho da palavra que é ensinada porque a palavra que liberta é a palavra que liberta senhor a bíblia diz em joão capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros desta mulher ó Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e desfaça todos os trabalhos feitos de voodoo trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento e essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos no Senhor dê a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso a Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia seu e manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo o trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oh Galileu das nações aquele que vive reina para todo sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do Teu Espírito Santo o mover do Senhor do Teu Espírito dos Teus santos anjos pelo poder que há no nome no sangue de Jesus pelo testemunho da Sua palavra que é luz e lâmpada porque Tu és fiel e vela com a Tua palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos a Ti de todo nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração desta palavra eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino espírito santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal chuviscando a doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o youtube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas da noza veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jaz em trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o Senhor Jesus a palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a bíblia diz em salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também cometem assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também já eram filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor os seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor das nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquilas a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada para isso acontecer temos que aceitar temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus para você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo para você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei para cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei para vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de Jesus aceitei a Jesus Cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando Jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu Deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de Deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com Deus Senhor nosso Deus e nosso pai ó Deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó Deus perdão de todos os meus pecados perdoa Senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com o sangue carmezinho de nosso Senhor Jesus Cristo lava e purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com o sangue do cordeiro com o sangue de Jesus lava Senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de João capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra e a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu Deus desfaça meu Deus quebra meu Deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do Senhor Jesus ó Deus manifesta o poder do divino Espírito Santo manifesta o mover o teu espírito ó Deus na terra na vida de todos aqueles que me ouve agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus honra a minha fé confirma a Tua Palavra com libertação confirma a Tua Palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que perseguem essa casa essa família de geração em geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós te pedimos livra Senhor livra porque para Ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os Teus filhos estão aceitando Tua Palavra os Teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o Evangelho eu creio no poder do Evangelho da Palavra que é ensinada porque é a Palavra que liberta é a Palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros dessa mulher ó Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e desfaça todos os trabalhos feitos de vudu trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos do senhor e a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso a Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia seu e manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Galileu das nações aquele que vive reina para tudo sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do Teu Espírito Santo o mover do Senhor do Teu Espírito dos Teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da Sua Palavra que é luz e lâmpada porque Tu és fiel e vela com a Tua Palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos atingir todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida isso vai acrescentar eu tenho Te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os Teus olhos vamos orar o Pai Nosso em nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós o Teu reino seja feita a Tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque Teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino espírito santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal chuviscando a doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o youtube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jazem trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o Senhor Jesus a palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a Bíblia diz em Salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a Bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existe famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também cometem assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também já eram filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor da nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquilas a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de jesus aceitei a jesus cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com deus senhor nosso deus e nosso pai ó deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome no sangue de jesus meu deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó deus perdão de todos os meus pecados perdoa senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com o sangue carmezinho de nosso senhor jesus cristo lava e purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com o sangue do cordeiro com o sangue de jesus lava senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de joão capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra e a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto o filho de deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu deus desfaça meu deus quebra meu deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do senhor Jesus ó deus manifesta o poder do divino espírito santo manifesta o mover do teu espírito ó deus na terra na vida de todos aqueles que me ouve agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus honra a minha fé confirma a Tua palavra com libertação confirma a Tua palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que persegue essa casa essa família de geração e geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós te pedimos livra Senhor livra porque para Ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os Teus filhos estão aceitando Tua palavra os Teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o Evangelho eu creio no poder do Evangelho da palavra que é ensinada porque é a palavra que liberta é a palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros desta mulher oh Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e disfarça todos os trabalhos feitos de vudu trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos do Senhor dê a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso ó Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia seu irmão e manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o Consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo o trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Galileu das nações aquele que vive reina para todo o sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do Teu Espírito Santo o mover do Senhor do Teu Espírito dos Teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da Sua Palavra que é luz e lâmpada porque Tu és fiel e vela com a Tua Palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos atingir todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração desta palavra e eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o Pai Nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino Espírito Santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou o bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal Chuviscando a Doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o Youtube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jaz em trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o Senhor Jesus a palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a Bíblia diz em Salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa passa de adorar de adorar a Deus e passa adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também comete assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos também gera filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquila a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do Senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de Jesus aceitei a Jesus Cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde os 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando Jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do Senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu Deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do Pai no nome do Filho no nome do Espírito Santo de Deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com Deus Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu dirijo a ti meu Pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó Deus perdão de todos os meus pecados perdoa Senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com o sangue carmezinho de nosso Senhor Jesus Cristo lava e purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com o sangue do Cordeiro com o sangue de Jesus lava Senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de João capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra e a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto para isto o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu Deus desfaça meu Deus quebra meu Deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do Senhor Jesus ó Deus manifesta o poder do divino Espírito Santo manifesta o mover o teu espírito ó Deus na terra na vida de todos aqueles que me ouve agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus honra a minha fé confirma a Tua Palavra com libertação confirma a Tua Palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que perseguem essa casa essa família de geração e geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós te pedimos livra Senhor livra porque para Ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os Teus filhos estão aceitando Tua Palavra os Teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o Evangelho eu creio no poder do Evangelho da Palavra que é ensinada porque a Palavra que liberta é a Palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros dessa mulher oh Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e desfaça todos os trabalhos feitos de voodoo trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos no Senhor e a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia eu concedo a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso a Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia e manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem neste momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oh Galileu das nações aquele que vive e reina para tudo sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do Teu Espírito Santo o mover do Teu Espírito dos Teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da Sua Palavra que é luz e lâmpada porque Tu és fiel e vela com a Tua Palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos a Ti de todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu o direcionamento desta oração desta palavra eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em o nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o Pai Nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida esse problema que você vive e enfrenta até esse momento chamado agora tem se transformado em uma maldição na sua vida eu falo porque você tem sentido na pele os horrores do poder das trevas e eu sei como você pode ser livre deste mal eu peço que você venha me ouvir somente escute o que eu tenho para te dizer nesse momento eu quero passar para você eu quero entregar para você alguns entendimentos que vem de cima que vem do alto do pai das luzes do Deus eterno logo depois desse entendimento que eu vou te entregar sendo inspirado pelo divino espírito santo eu quero fazer a oração da fé para quebrar todas as maldições as maldições hereditárias para você que ainda não me conhece eu sou bispo Ederson Vieira você está aqui comigo no canal chuviscando a doutrina eu quero aproveitar esse momento para pedir para você estar se inscrevendo em nosso canal aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se clique nele também temos aqui o sininho de notificações clique nesse sininho depois três opções de sininho vai no primeiro de cima e clica em todas porque fazendo assim você será notificado quando eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar ao vivo e também peço para você estar deixando a sua curtida nesse vídeo porque através da sua curtida o Youtube vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas e muitas pessoas ao ouvir esse entendimento que eu tenho para passar e a oração da fé serão livres das maldições das maldições hereditárias dos poderes das trevas deste mundo tenebroso nós sabemos que a maldição que os males de origem luciferiana entrou no mundo através do primeiro casal através de Adão e Eva quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do enganador quando isso aconteceu o joio foi semeado na terra no coração do homem e depois disso veio as ervas danosa veio os males e os horrores dessa vida desse mundo cabuloso que jaz em trevas você pode ver que depois da queda o homem passou a ter malícia nós sabemos que a malícia é um mal de origem luciferiana depois da queda o homem cometeu o primeiro homicídio e com isso o homem a largos passos foi se distanciando de Deus e a maldição foi surgindo sobre a vida dele deixando a vida do homem a cada dia mais tenebrosa e existe um único caminho para que nós possamos definitivamente ser livre do julgo da maldição esse caminho é o Senhor Jesus a palavra diz em João capítulo de número 14 versículo de número 6 assim dizendo disse-lhes Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim Jesus é a luz do mundo a palavra dele é luz a bíblia diz em salmo 119 versos de número 105 assim dizendo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos então para a gente ser livre das maldições das maldições hereditárias que nos persegue que persegue o casal a família que persegue a criança o jovem o adolescente nós precisamos receber a palavra recebendo a palavra receberemos automaticamente a luz e aonde chega a luz as trevas vão embora indo embora as trevas automaticamente as maldições são eliminadas em nossas vidas existe maldições no corpo na alma e no espírito Paulo ele disse que nós precisamos purificar corpo alma e espírito para que possamos receber de Deus a plena justificação a plena salvação nós sabemos que Cristo nos justifica mas para isso nós devemos receber o processo da purificação a bíblia diz em João capítulo 17 versículo de número 17 assim dizendo santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade a palavra santificação significa separação do pecado das trevas para a luz nós seremos tirados das trevas e encaminhados para a luz o processo da santificação é isso nos tira das trevas e nos traz para a luz através da palavra que é lâmpada através da palavra que é luz daqui a pouco eu vou orar mas se você não observar o que eu estou dizendo será só mais uma oração você precisa receber entendimento você precisa receber a palavra você precisa receber a Jesus na sua vida para que as maldições sejam quebradas definitivamente existe maldição no corpo você pode ver que existem famílias que carregam uma enfermidade chamada hipertensão e diabetes você pode ver que essa doença vai passando de geração em geração e a maioria dos membros dessa família tem essa mesma doença ou hipertensão ou diabetes ou problema no coração e outras enfermidades crônicas que existem vocês sabem muito bem então isso é uma maldição na carne maldição na alma pessoas que sofrem com transtorno bipolar pessoas que sofrem com insônia com depressão com síndrome do pânico eu conheço famílias que dentro das famílias isso vem se repetindo de geração em geração todos sofrem com a depressão o pai é depressivo a mãe é depressivo os avós foram depressivos os tios são depressivos os irmãos são depressivos essa é uma maldição hereditária na família maldição no espírito o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a criatura ao diabo prestando a satanás o seu culto com as obras de impiedade com as obras de pecado tudo isso foi herdado de Adão e Eva por causa da queda do primeiro casal por isso que nós falamos das maldições hereditárias que vai passando de geração em geração você pode ver na família de uma pessoa muitas das vezes isso repete o pai foi envolvido no crime os filhos passam a ser envolvidos no crime e se esses filhos tem filhos os filhos deles também terminam no crime aonde uma família aconteceu um assassinato sempre vem se repetindo dentro dessa família um assassinato você pode ver uma família de uma pessoa que foi assassina um dia isso repete na família muitos membros da família também cometem assassinatos isso é uma maldição hereditária você pode ver que existem casais que se separaram aí os filhos crescem os filhos casam se envolvem em relacionamento e acaba se rompendo maldição hereditária esses filhos isso também gera filhos e o mesmo se repete na vida dos filhos deles e assim vai pessoas que não conseguem se realizar no amor seus pais não foram felizes no amor agora também não é feliz no amor se tem filhos repete na vida dos filhos pessoas que se envolvem em vários relacionamentos e não conseguem firmar em nenhum tudo isso é uma maldição hereditária e isso pode ser quebrado através da oração através da fé e através da palavra que é luz que é lâmpada entrando o evangelho vai entrar o espírito santo o senhor jesus cristo e entrando o senhor jesus cristo ele se torna senhor das nossas vidas e ele por sua bondade amor e misericórdia nos leva e nos conduz águas tranquila a pastos verdejantes e a nossa vida que era uma vida de maldição passa a ser uma vida abençoada pra isso acontecer temos que aceitar a cristo temos que aceitar a sua palavra temos que praticar obedecer o evangelho e abandonar todas as obras de trevas precisamos abandonar todas as obras de trevas precisamos repugnar as obras de maldições e devemos obedecer as obras das luz e devemos obedecer as obras da luz que emana diretamente do evangelho e do trono do senhor nosso deus pra você que está entendendo esse entendimento que eu estou passando escreva aqui nos comentários bispo eu estou entendendo tudo pra você que sofre com uma maldição hereditária coloque aqui nos comentários qual é o tipo de maldição que persegue a sua vida e a sua família hoje eu estarei orando em cima desse mal e esse mal vai cair por terra no nome do senhor jesus eu quero nesse momento entrar em oração eu peço que você ore comigo você também pode adormecer ouvindo esta oração se você quiser ou pode ouvir enquanto você trabalha o importante é ouvir os conselhos de fé o entendimento que eu passei pra cada um de vocês e obedecer e praticar porque um dia eu também vivi uma vida de maldição mas quando eu entendi tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui e coloquei em prática e passei a honrar a Deus com a minha vida obedecendo a sua palavra que é luz obedecendo o seu evangelho eu fui livre da maldição dos vícios e hoje para a glória do nome do senhor eu sou um homem lavado e remido com o sangue de jesus aceitei a jesus cristo com 26 anos de idade já vou completar 44 anos este ano e desde dos 26 anos de idade nunca mais fui escravo do poder das trevas porque quando jesus entra na nossa vida ele nos livra do jugo das trevas tira de nós a carga da maldição e coloca em nós o seu jugo e o seu fardo que é leve aliviando a nossa carga concedendo a cada um de nós alívio e refrigério pelos tempos do senhor você quer viver um tempo de alívio e de refrigério então escreva nos comentários e confesse com o seu coração com a sua alma dizendo meu deus eu aceito o evangelho eu recebo a tua palavra as tuas instruções eu recebo luz na minha vida para que todas as trevas e maldições e maldições hereditárias sejam dissipadas para sempre no nome do pai no nome do filho no nome do espírito santo de deus com os olhos fechados vamos orar vamos falar com deus senhor nosso deus e nosso pai ó deus que habitas no mais alto e sublime trono pelo poder que há no nome e no sangue de jesus meu deus eu dirijo a ti meu pai a minha fala em oração pelo novo e vivo caminho peço-te ó deus perdão de todos os meus pecados perdoa senhor os meus erros as minhas falhas as minhas transgressões e iniquidades venha me lavando e me purificando com sangue carmezinho de nosso senhor jesus 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 lave purifica esse homem essa mulher esse casal essa família esse jovem esse adolescente essa criança com sangue do cordeiro com sangue de jesus lava senhor completamente lava com a tua palavra regeneradora a tua palavra lava e purifica no evangelho de joão capítulo 17 versículo de número 17 a tua palavra diz e declara santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade e nós estamos aqui entregando para o teu povo para tuas ovelhas entendimento bom sabedoria do alto estamos dando para eles a luz divina que pode e tem poder para dissipar todas as trevas todas as maldições e maldições hereditárias tua palavra diz em 1 João capítulo 3 versículo de número 8 assim dizendo para isto o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo meu Deus desfaça meu Deus quebra meu Deus lança por terra e dissipa todas as obras das trevas lança por terra os males de origem luciferiana que tem perseguido essa mulher que tem perseguido esse homem que tem bloqueado os caminhos dele que tem bloqueado os caminhos dela manifesta o poder que há no nome e no sangue de Jesus manifesta o poder do testemunho da sua palavra que é lâmpada que é luz e dissipa todo o mal toda a força do inimigo faça secar e reduza a nada toda a erva danosa todo o joio toda a semente do maligno em o nome do Senhor Jesus ó Deus manifesta o poder do divino Espírito Santo manifesta o mover do teu espírito ó Deus na terra na vida de todos aqueles que me ouvem agora e quebra as maldições no casamento na vida sentimental na vida amorosa quebra as maldições na saúde dando a essa pessoa a cura divina libertando e livrando esta pessoa de todos os espíritos de doenças e de enfermidades lança por terra as maldições das doenças crônicas lança por terra as maldições das doenças no coração na coluna lança por terra as maldições das doenças meu Deus de hipertensão de diabetes lança por terra as maldições no casamento as maldições na família as maldições na vida espiritual na vida sentimental lança por terra a maldição da depressão da síndrome do pânico do transtorno bipolar da insônia lança por terra tudo aquilo que causa sofrimento na vida deste homem na vida desta mulher pelo poder que há no nome no sangue de Jesus lança por terra meu Pai tudo aquilo que faz ele sofrer porque tudo aquilo que causa sofrimento são obras de maldições lança por terra tudo aquilo que faz ela sofrer porque tudo aquilo que faz ela sofrer são obras de trevas são obras de maldições lança por terra faça isso porque nós temos depositado a nossa esperança no Senhor faça isso porque nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos em Ti meu Deus honra a minha fé confirma a Tua Palavra com libertação confirma a Tua Palavra quebrando as maldições as maldições hereditárias que perseguem essa casa essa família de geração em geração livra a esta pessoa do jugo das trevas livra deste mundo tenebroso livra Senhor livra meu Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus nós Te pedimos livra Senhor livra porque para Ti nada é impossível o Senhor tem libertado pessoas em toda a terra o Senhor tem quebrado maldições em toda a terra faça isso na vida de todos aqueles que me ouvem agora porque os Teus filhos estão aceitando a Tua Palavra os Teus filhos estão recebendo a luz eles estão recebendo o Evangelho eu creio no poder do Evangelho da Palavra que é ensinada porque a Palavra que liberta é a Palavra que liberta Senhor a Bíblia diz em João capítulo 8 versículo de número 32 assim dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará liberta esse homem liberta essa mulher livra desse julgo dessa opressão livre da maldição da angústia da tristeza uma tristeza profunda e aguda está no peito desse homem dessa mulher essa mulher tem vivido maldições no casamento na sua vida sentimental na sua vida amorosa está vivendo maldições com os filhos na saúde na família livre das maldições tira essa carga dos ombros desta mulher ó Deus pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus quebra os bloqueios as amarras as maldições corta aniquila e desfaça todos os trabalhos feitos de voodoo trabalhos que foram feitos na cachoeira no cemitério na encruzilhada para destruir a vida dessa pessoa que toda obra de bruxaria e magia negra que todo trabalho de encantamento para destruir esse casamento essa família seja quebrado desfeito e aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus eu estou aqui porque eu creio na sua palavra eu sei que o Senhor trabalha para o bem daqueles que em ti espera e nós esperamos do Senhor e a todos aqueles que me ouvem uma boa noite uma boa madrugada e quando estiverem ouvindo durante o dia conceda a todos um dia de luz um dia iluminado um dia abençoado um dia feliz seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora que as maldições venham se converter em bênção assim como o Senhor abençoou Abraão a Isaac e a Jacó abençoe a vida de todos aqueles que ouvem esta oração abençoe a vida de todos aqueles que recebem e aceitam o seu evangelho a sua palavra os ensinos e o entendimento que eu tenho passado aqui venha abençoando venha favorecendo percorra o teu espírito a terra percorra o teu espírito globo terrestre percorra curando libertando restaurando restituindo isso ó Deus percorra o teu espírito santo abençoando casais famílias relacionamento abençoando a saúde dando a todos uma saúde perfeita porque tu és um Deus que sara repreendas a maldição da morte na família repreenda a maldição da miséria quantas pessoas vivendo uma vida de miséria uma vida amarrada bloqueada e travada quantas pessoas padecendo humilhações sendo envergonhadas na terra tenha misericórdia se manifesta a bênção do Senhor quebrando as maldições porque onde tem bênção não existe espaço para maldição ó Deus todo poderoso Senhor trabalha para o bem dos seus eleitos renova as forças dos seus pequeninos livra das calúnias das difamações livra das perseguições humanas diabólicas e espirituais dai ordem aos teus anjos ao nosso respeito que os anjos do Senhor venham estar acampados ao nosso redor livrando-nos de todos os males meu Deus vibra os teus raios vibra os teus raios pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo e aterra os inimigos desbarata os males de origem luciferiana lança por terra o antigo dragão antiga serpente o leviatã lança por terra todos os impérios das trevas deste mundo tenebroso que todo o governo das trevas venha cair agora venha ser vencido agora pelo governo da luz pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus meu Deus enquanto seus filhos dormem repousam conceda a eles um bom sono um bom repouso uma boa noite uma noite de paz uma noite reparadora uma noite tranquila quieta e sossegada traga acalento para esta alma aflita e desconsolada e que a paz do Senhor venha pairar dentro deste coração em nome do Senhor Jesus dissipando todas as trevas que o Consolador venha tocar no corpo na alma e no espírito de cada ouvinte que me ouve agora que a alegria do Teu Espírito Santo venha repreender essa tristeza e essa angústia que está neste coração nessa alma que todo mal venha fugir que essa pessoa venha sentir paz que essa pessoa venha sentir graça que essa pessoa venha sentir alívio e refrigério pela presença do Senhor no nome de nosso Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós o renovo o avivamento o fortalecimento a alegria do Senhor porque diante da alegria do Senhor até a tristeza salta de alegria conceda a todos uma boa noite um lindo amanhecer de milagres seja tua bênção sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus esta é a oração da fé para a quebra das maldições das maldições hereditárias para a quebra dos bloqueios e amarras nós apresentamos a ti esta maldição para que todo o trabalho feito seja cortado e desfeito para sempre para que todas as maldições sejam desfeitas para sempre eu decreto a quebra das maldições para sempre eu decreto a quebra das maldições hereditárias para sempre pelo poder que há no nome no sangue de Jesus eu decreto a bênção do Senhor para sempre nessa vida nesse casamento nessa família na vida dessa pessoa de cada criança de cada membro desta família eu decreto a bênção em o nome do Pai eu decreto a bênção em o nome do Filho eu decreto a bênção em o nome do Espírito Santo de Deus eu decreto o favor do Senhor a bondade do Senhor sobre a vida de todos uma boa noite em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou Galileu das nações aquele que vive reina para tudo sempre eu decreto a bondade a beneficência a benevolência do Senhor sobre todos aqueles que me ouvem decreto a paz a consolação a alegria do Teu Espírito Santo o mover do Senhor do Teu Espírito dos Teus santos anjos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus pelo testemunho da Sua palavra que é luz e lâmpada porque Tu és fiel e vela com a Tua palavra para cumprir esta é a oração da fé que fazemos a Ti de todo o nosso coração na certeza da vitória e do milagre da bênção para sempre da bênção e da vida para sempre em o nome de Jesus Cristo Nazareno aquele que vive reina para todos sempre amém e graças a Deus eu estava dirigindo o meu carro vindo para minha casa e o Senhor me deu direcionamento desta oração desta palavra e eu peço que você guarde isso no seu coração guarde na sua alma porque isso vai acrescentar eu tenho te passado entendimento e eu creio que se você colocar tudo isso em prática a sua vida nunca mais será a mesma eu peço para você fechar os teus olhos vamos orar o Pai Nosso em nome de Jesus Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos dos males porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém Jesus e graças a Deus diga comigo em o nome do Pai diga comigo em o nome do Filho diga comigo em o nome do Espírito Santo de Deus diga comigo amém diga comigo graças a Deus eu quero agradecer a cada um de vocês que orou comigo até aqui se você sentir no seu coração repita essa forte oração dentro da sua casa dentro do seu lar e procure entender o entendimento da palavra que eu passei para você porque se você compreender e colocar em prática você vai andar em luz e nunca mais as trevas terá poder sobre a tua vida Deus te abençoe Deus te livre Deus te guarde paz e graça você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé te abençoe e te abençoe